Se souberes acreditar Que sonhar é só viver E viver e imaginar Vais conquistar um lugar O teu lugar ao sol Hoje era suposto ser cruzada A caça ao Mou Mas pronto, já não poderíamos organizar Tudo bem No entanto, o Mou já planeia Para o dia seguinte Fazer o seu ataque girar Por isso, eu não posso simplesmente ficar aqui E preciso sair E preciso encontrar o Mou Mesmo que seja sem a falsagem Ou que eu compreende plenamente Por isso é isso que vou fazer Mas primeiro tenho que lavar as mãos Como lavar as mãos Temos sabão Temos água Que ainda não está Água E temos mãos Também é muito importante Se não tiveres mãos, estás leixando Então, primeiro passo Tens de passar água Segundo passo Tens de passar sabão Suficiente Agora, simplesmente passas Entre as palmas Durante 20 segundos Ok Como não temos papel Vamos servir-nos Da maceta via Vamos virar Tens de passar Tens de passar Tens de passar Tens de passar Aham O que é isso? O que é isso? Não, meu filho, não. Eu vou pegar o pequeno camelô. De todos os filhos que eu podia perder, não, aquele que se parece com um camelô, não! Não, meu filho, não, aquele que se parece com um camelô, não, aquele que se parece com um camelô. Não, meu filho, não, aquele que se parece com um camelô. Não, meu filho, não, aquele que se parece com um camelô.